A missão de Deus e a minha missão. A missão de Deus, que é de salvar as pessoas, é dada também a nós o privilégio de participar da missão de Deus. E muitos participam da missão de Deus de maneira profissional. Nós encontramos os profetas, os pastores, os missionários, os professores, teólogos, apóstolos. Todos esses profissionalmente se empenhavam em desenvolver, em praticar a missão de Deus, em efetuar a missão de Deus. São profissionais, profissionais da missão, chamados obreiros. Mas será, irmãos, que a missão de Deus deve se desenvolver ou se desenvolve somente através dos obreiros, daqueles obreiros assalariados para fazer isso? Não, irmãos, de maneira nenhuma. O Senhor tem usado no seu ministério muitas pessoas, na verdade, todos. A Bíblia fala sobre o ministério de todos os crentes. Todos os crentes devem estar engajados neste ministério. Aí nós encontramos, então, homens e mulheres comuns, engajados na missão de Deus. Profissionais liberais, médicos, engenheiros, advogados, empresários, operários, donos de empresa e aqueles que trabalham nas maneiras mais simples, nas funções mais simples. Todos podem participar da missão de Deus, do ministério de todos os crentes. Funcionários públicos, funcionários públicos, aqueles que servem ao povo, aqueles que servem aos cidadãos, aos seus patrícios, têm uma excelente oportunidade também de testemunhar e de praticar a missão de Deus. Nessa semana, nós vamos estudar sobre a atuação de dois servos de Deus. Mordecai, que era um funcionário público lá do reino persa, alguém que trabalhava para o império, não tinha saído de Babilônia, tinha ficado em Susã após a libertação, após o decreto que permitia que os judeus, os hebreus, voltassem. Mas ele havia permanecido em Susã, trabalhando como funcionário público, trabalhando no reino. E a sua prima, que era como uma filha adotiva, Esther, que se tornou rainha, a esposa preferida do rei Açoeiro. Na história de Esther e Mordecai, irmãos, nós vemos um exemplo do ministério transcultural. Dois cidadãos judeus, um homem e uma mulher, praticando a missão de Deus, pregando o evangelho, mostrando a salvação, mostrando o plano de Deus para o reino persa, ou um reino pagão. Veja o que a nossa lição diz sobre a providência divina. Então, por meio de uma série de providências, Esther se tornou a rainha. Veja o texto de Esther, capítulo 2, verso 17. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. Houve um problema, irmãos, nós vamos estudar ainda nesta lição, um problema doméstico, mas que era um problema doméstico que implicava no poder do rei, na autoridade do rei. E esse problema acabou levando Esther a ser rainha, substituindo a rainha que não havia obedecido ao rei. Veja ainda o texto da lição. Foi nesse papel que Esther, mesmo um pouco relutante, desempenhou uma função importante na história bíblica. De modo singular, essa história mostra que o povo de Deus, mesmo em cenários estrangeiros, pode testemunhar da verdade. Interessante, irmãos, aqui nós vamos ver, nesta semana, você vai ler o livro de Esther e você não vai ver uma citação do nome de Deus. O livro de Esther não cita o nome de Deus, não nomeia o nome de Deus. Entretanto, ele demonstra, irmãos, a ação concreta do Senhor na salvação do seu povo. A ação concreta do Senhor atuando para salvar o seu povo, isso é, atuando na sua missão. O livro de Esther é um livro muito querido do povo hebreu. Ele mostra a libertação do povo hebreu, prestes a sofrer o genocídio. Mas mostra especialmente, irmãos, a atuação de Deus em salvar um povo da qual viria o Senhor Jesus, o Salvador de toda a humanidade. Veja lá, irmãos, o verso para memorizar da nossa lição, falando sobre o profeta Isaías. Mas farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Essa era a função. Esse era o desejo de Deus para o profeta Isaías e ele o cumpriu. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós hoje. Portanto, irmãos, vamos estudar. Vamos ver como obreiros, não assalariados, missionários, fizeram a missão de Deus, como Mordecai e Esther, cumpriram a missão de Deus, salvando o povo. Isso é, praticando efetivamente a missão de Deus, que é salvar cada um de nós. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, porque mais uma vez podemos estudar livremente a Tua palavra. Podemos aprender sobre o que o Senhor quer que aprendamos e pratiquemos. Nos abençoa, portanto, no estudo dessa lição. Que possamos ver na história da rainha Esther e de Mordecai como pessoas não obreiros assalariados, como pessoas convertidas, podem atuar na Tua missão, salvando pessoas e mostrando o Teu desejo, mostrando a Tua missão, a missão de salvar a cada um. Nos abençoa, portanto, neste estudo. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom estudo para todos. Vamos ter um estudo feliz, um estudo feliz da história da rainha Esther.